Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tema de hoje fica até o final, vai valer muito a pena. Vocês me perguntam muito nas redes sociais, Carol, como que eu compro Bitcoin de forma segura? Como que eu compro essas taxas de venda, de compra de Bitcoin altas? Hoje eu trouxe para vocês como abrir conta em uma corretora, em uma exchange de Bitcoin segura. Detalhe, taxa zero e com o valor, com o melhor preço do mercado. Então fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí. Bom, mas para vocês entenderem melhor esse vídeo, gente, eu vou fazer uma comparação aqui. Você aí deve conhecer o Trivago. Todo mundo conhece, né? Já foi lá no Trivago para pesquisar hotéis. Vamos supor que eu vou viajar e vou ficar no hotel do Catoche. O menino Catoche de ouro abriu aí um hotel e eu quero ficar lá. O que o Trivago faz? Ele faz uma seleção do melhor preço para que eu vá ficar no hotel do Catoche. Certo, Catoche? Catoche Hotel and Resort. Olha, que chique, hein? E só para vocês entenderem a relação, essa corretora, essa exchange que eu trouxe aqui para vocês hoje, ela faz exatamente isso. Ela traz o melhor preço para você, investidor, de Bitcoin, Ethereum e USDT. Então, você vai me falar assim, ah, Carol, mas o que eu faço? Você abriu conta nessa corretora, nessa exchange, na Bitpreço e lá você vai ter o melhor preço. Por exemplo, de Bitcoin. Você quer comprar Bitcoin? Você pode comprar, você tem duas possibilidades. A primeira, Carol, eu vi que está mais barato o preço do Bitcoin na Bitpreço. Abri minha conta, vou lá, sem taxa, e compro através da Bitpreço. Agora, Carol, eu vi lá e vi que está mais barato o Bitcoin, de repente, no mercado Bitcoin, na Binance. Ok, você pode ir lá através da exchange, através da Bitpreço, ela permite que você compre Bitcoin lá nas outras corretoras. Então, para ficar mais claro, a gente fez um desenho. Catoche Menino de Ouro, coloca o desenho na tela que eu vou explicar para você. Olha só. Se você quiser comprar ações, por exemplo, de uma determinada empresa, o que acontece? Não importa a corretora. As pessoas estão lá comprando ações de uma determinada empresa que só tem quem negociando. A B3, ou seja, o valor da ação é o mesmo. Agora, Bitcoin, pessoal, o que acontece? A gente não tem só um valor. As pessoas vão lá, as corretoras têm o valor de Bitcoin, de outras moedas que oscilam, podem variar em determinada corretora. E o que a Bitpreço faz? Ela vai lá, faz a seleção e entrega para você aquela que está oferecendo a criptomoeda pelo melhor preço. Ficou claro, meu amor, que se você quiser saber o melhor preço de Bitcoin ou de outras moedas, você teria que ter aberto várias contas em corretoras. Assim como, por exemplo, se você quiser saber sobre hotéis. O que a Bitpreço faz? traz o melhor preço como a Trivago traz o melhor preço aí, fazendo uma comparação do hotel. Se você está curtindo, se você quer saber mais, a gente vai trazer muito mais informações para você, meu amor, para você ficar por dentro. Mas já dá aquele like no vídeo, não custa nada, é para você fortalecer o nosso canal e comenta aqui embaixo com a gente se você gosta também desse tipo de conteúdo. E como aqui a gente traz na prática para vocês, antes mesmo de abrir conta, a gente vai mostrar como é que abre conta na prática. Gente, na tela principal aqui do site da Bitpreço, o que a gente vê? Lado esquerdo, venda de Bitcoin, lado direito, compra. Esses bonequinhos pretos são os usuários da Bitpreço. Tem aqui pessoas negociando, comprando e vendendo. O que você vê aqui? O melhor valor de mercado. Olha só. Por exemplo, aqui na parte que a gente vê compre Bitcoins, o que a gente vê? A Binance, por exemplo, aqui 253.910 e a gente vê Bitpreço 253.908. Está mais barato. Então você vê num tempo real, pessoal, o preço exato, mais barato para você comprar e vender Bitcoin. Agora volta para mim. Lembrando que se você aí comprar pela Bitpreço, meu amor, você não vai pagar taxas. Ah, Carol, eu vi aqui, está mais barato para eu comprar Bitcoin pela Bitpreço, vou comprar. Não vai pagar taxas. Tá bom? E aqui você tem um livro mesmo, vamos falar assim, um book de todas as corretoras, do que todas as corretoras estão ofertando de Bitcoin e as pessoas que estão negociando ou comprando ou vendendo. E lembrando exatamente, se não tem taxa para você comprar pela Bitpreço, melhor ainda porque sai mais barato. Tá bom, gente? Você sempre me perguntava, amores, sobre taxas, compra e venda é uma coisa que preocupa vocês, então, por isso que eu trouxe essa informação aqui para te ajudar. Outra coisa importante que eu acho legal falar é que a Bitpreço é a terceira corretora com maior liquidez no país. Gente, liquidez é muito importante, né? E é segura, tá, gente? Então, tem que olhar esses fatores para você investir e investir com cautela. Inclusive, pessoal, a gente vai deixar na descrição do vídeo é só você clicar aqui no link e abrir sua conta na Bitpreço. tem muita gente que tem dificuldade de abrir, não tem problema nenhum, a gente está aqui para isso. Então, eu vou abrir com vocês a conta agora na prática na Bitpreço porque a gente quer te ajudar, meu amor. A gente sempre vem aqui com informações que te ajudem e que te tragam mais segurança, né, mais clareza para você investir. vamos para a prática agora. Então, vamos lá, meu amor, olha só, aqui a gente já abriu, olha que fácil e simples, a gente vem aqui, ó, em cadastrar. Clicou em cadastrar, você vai colocar um e-mail, vai repetir um e-mail seu, vai colocar uma senha e digitar aí a sua senha. Lembra sempre, né, gente? Facilidade, ajuda muito na hora de abrir uma conta na coitura. Então, a gente vê que é simples já abrir ali, cadastrar, já estou aqui colocando meus dados. Eu sempre falo, meu amor, leia, né, aí os termos de uso, política de privacidade para ficar tranquilo, declarou que leu, concorda e vai para o próximo passo. Aí, nessa tela, vai aparecer os seus dados, né, meu amor, CPF, o CEP, onde você mora, enfim, declarou os termos de uso, leu, né, concordou, você vai lá e coloca registrar. Vai ser enviado um link de confirmação no seu e-mail, pronto, verificou o seu e-mail, já abriu sua conta na Bitprecia, você viu como é simples, fácil, rápido, pessoal, verificou os dados e já começa a utilizar. Detalhe, Carol, tem aplicativo? Ainda não, mas a Bitprecia já me informou que está criando um aplicativo para facilitar mais ainda a vida de vocês aí, investidores e investidoras. Tá bom, gente, já está com a conta aberta, está na descrição, abriu, e aí você agora, com cautela e com cuidado, investe devagar e lembra sempre com segurança, certo? Lembrando, meu amor, esse canal é para você, qualquer dúvida, coloca aqui embaixo no vídeo para a gente, a gente está aqui para te ajudar, eu sempre falo, hashtag, voa Brasil, a gente vai voar muito ainda, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.